Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Corneta Verde Nesse vídeo mano, vamos comemorar mais uma contratação do nosso time O Palmeiras anunciou nessa quarta-feira a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kutchevich Ex-universidade católica O zagueiro de 24 anos chegou ao verdão com o contrato válido por 5 temporadas O Palmeiras anunciou nessa quarta a contratação do zagueiro Ele assinou por 5 temporadas, ele tem 24 anos, é bem novo O Palmeiras comprou 50% dos direitos econômicos do jogador Mas os valores não foram divulgados ainda E o Abufunfa só vai sair do time, a gente só vai pagar a partir de 2021 Antes mesmo do Abel chegar, o nome já estava sendo avaliado pelo setor de futebol do time Porque a gente perdeu o zagueiro Vitor Hugo E provavelmente o Luan já demonstrou vontade de sair Mas vamos ver que agora ele voltou a ser titular E é assim que ele gosta galera, o cara quando chega sem mídia, sem nada, sem novela O cara chega e ele chegou motivado, ele é rápido, ele falou que gostaria muito de jogar no time brasileiro Ele chegou com essa vontade, ele já passou pelas equipes de base do Real Madrid em 2014 Ele está desde 2015 jogando no time de base do Chile, da seleção chilena Então ele é um bom jogador e promete ser um futuro para a seleção chilena E vamos ver mano, agora é só esperar o que o Abel Ferreira vai fazer Se ele vai manter o time do Cebola, se ele vai acrescentar mais no zagueiro Porque no Paok ele costumava muito jogar de 3-5-2, 3-4-3, 1-4-2-3-1 também Então a gente não sabe de muita coisa né, vamos ver no primeiro jogo do Abel né E cara, minha opinião, o Benjamim né, vamos chamar de Benjamim Ele está com uma cara aí de que vai ser titular ainda desse time E ainda vai dar muitas alegrias para a gente Porque o moleque chegou motivado, feliz, sem mídia, sem alagem Do jeito que a gente gosta rapaziada Do jeito que chegou muitos aí que hoje a gente né mano Vê como um bom jogador para o clube Então forte abraço, até o próximo vídeo Lembrando que amanhã tem jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil contra o RB E tamo aí mano, rumo à quarta de finais da Copa do Brasil